Olá amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News, manhã de terça-feira, hoje dia 10 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar muito sobre a utilização do milho para a produção de etanol no Brasil. Destaque também para a cultura do trigo. Vamos conferir a previsão do tempo para esta semana e trazer também os destaques do portal AgroLink. Você já sabe, em agrolink.com.br você visita o nosso site e fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Lá você vai encontrar entrevistas, matérias, reportagens, previsão do tempo, cotações agrícolas e muito mais. Dentre as principais manchetes de hoje, eu destaco que as importações estão impulsionando a alta na movimentação portuária no estado do Paraná. Os fertilizantes representaram cerca de 43% do total de produtos importados por meio dos terminais portuários. E a mariposa oriental também compromete a formação da macieira. A fruta brasileira registra média de produção anual acima de um milhão de toneladas. Além disso, a CNA está debatendo a retirada da vacina contra a febre afetosa. A entidade aponta que as questões financeiras são as principais entraves para alguns estados alcançarem o status de livre da doença sem a imunização. Também há notícia no AgroLink que o Rio Grande do Sul terá a primeira safra de vinhos com o selo IP Altos Montes. A certificação envolve cinco vinícolas de Flores da Cunha e Nova Pádua. No estado do Mato Grosso, os produtores querem incentivar a produção da avicultura. A atividade possui mais de cinco plantas frigoríficas. Já em Minas Gerais, o estado registrou alta no trânsito de suínos para o abate. Mais de 60% dos animais foram transitados com a finalidade de abate e 32% para engorda. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E nesta terça-feira a gente abre o programa falando sobre a cultura do trigo. A superintendente de seguros agrícolas da MAFRE, Katia Rucco Riveles, destacou a importância dos produtores segurarem as suas produções no campo. O trigo é uma cultura que está exposta a diversos riscos climáticos, entre eles seca, geada e granizo. Então, a aquisição do seguro para a cultura é fundamental, porque é uma cultura realmente de alto risco. Quando o produtor adquire a pólice de seguro antes do plantio, isso é importante porque a cobertura é maior. Então, a cobertura dele não se inicia somente a partir da aquisição da pólice. Ela se inicia, na verdade, realmente com o plantio. A superintendente apontou ainda que os triticultores têm uma grande apreensão quanto às variações climáticas para evitar prejuízos na lavoura. A principal demanda dos triticultores é um produto de seguro que realmente atenda a necessidade dele em relação aos eventos climáticos. Então, é muito importante um produtor avaliar quais são os eventos climáticos que a lavoura dele está sujeita e adquirir um produto de seguro que cubra esses eventos climáticos. Então, por exemplo, um produtor onde ele planta em uma área muito sujeita à geada, é importante que a pólice de seguro dele cubra a geada, porque senão ele está correndo um risco climático e a pólice de seguro não está cobrindo esse risco. Então, essa avaliação dos riscos climáticos que ele está sujeito e a aquisição de um seguro que contemple esses riscos climáticos, eu acho que é um fator que o produtor precisa realmente estar atento e buscar por produtos de seguro desse tipo. Esta é a superintendente de seguros agrícolas da MAFRE, Katia Rucco Riveles. E do trigo, agora vamos falar sobre o milho, mais especificamente a respeito do uso dele para a produção do etanol. O professor de Planejamento e Agronegócio da USP, Marcos Fava Neves, aponta o aumento de consumo de etanol no mundo. Segundo ele, o cenário será positivo para a produção interna aqui no Brasil. É um mercado com boas perspectivas de crescimento para o futuro. Produzir etanol será um bom negócio. Por que será um bom negócio? Porque o etanol é misturado no combustível, tornando esse combustível mais renovável e mais limpo, consequentemente com menores emissões, justamente num momento onde o mundo volta a discutir de maneira muito forte a questão climática. Nós temos lá nos Estados Unidos agora um presidente mais a favor das questões ambientais e dos biocombustíveis. Eles misturam 10% de etanol, majorita, 100% desse etanol feito de milho, misturam na gasolina. Isso dá, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 140 milhões de toneladas de milho que são usadas. E há uma expectativa, a indústria vem pedindo para que você aumente a 15% a mistura obrigatória do milho na gasolina. Na China também tem uma perspectiva muito boa e já em algumas províncias você tem a mistura de 10% de etanol. Hoje a principal matéria-prima para a produção do etanol no país é a cana-de-açúcar. O professor Fava Neves ressalta o importante papel que o milho pode ter para a indústria e também destacou esta alternativa para os produtores brasileiros. E nós temos no Brasil especificamente um dos programas mais modernos de descarbonização do planeta chamado de RenovaBio que premia a sustentabilidade antes de mais nada e nós devemos chegar próximos a uma produção de 49, 50 bilhões de litros em 2030 para um consumo aí entre 45, 48 bilhões de litros. É difícil prever porque nós não sabemos o volume de carros que vão ser vendidos, crescimento econômico, mas enfim, o que é importante é que é morro acima tanto a questão da produção quanto do consumo. E esse etanol no Brasil vai ser majoritariamente abastecido pela cana-de-açúcar, mas com um papel cada vez mais importante também do milho fornecendo esse combustível renovável para uso pela população brasileira. Este professor de agronegócio da USP, Marcos Fava Neves, agora vamos atualizar a previsão do tempo para esta terça-feira do agrotempo. A previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesse início de semana, nós temos a influência de uma frente fria na região sul do país e ela vai ganhar força nesta terça-feira, podendo provocar chuvas expressivas na região leste de Santa Catarina, além de bons acumulados na região norte do estado gaúcho. E ainda hoje, ela avança até o sul do Paraná e se aproxima do sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Na quarta-feira, o sistema continuará atuando na região, porém de forma deslocada mais a norte e indo em direção ao oceano, recebendo mais suporte de umidade e assim aumentando as condições para chuvas expressivas. Portanto, podemos esperar volumes acima dos 40 milímetros na região do Vale do Itajaí, Grande Curitiba, litoral sul de São Paulo, com chuvas fortes em regiões próximas. A boa notícia é que essas chuvas poderão chegar até o nordeste do Paraná e até a região central do Mato Grosso do Sul, sendo que nessas localidades as chuvas terão menor intensidade, mas que no decorrer do dia podemos ter acumulado.